Toda a realidade funciona como uma máquina e todas as partes dela também são pequenas máquinas que se interconectam. Só existe máquina e tudo que está fora da máquina, mesmo que não pareça máquina, não se comporte como máquina, não tenha matéria de máquina, é máquina ou vem da máquina. Tic-tac. O Fisicalismo é uma corrente filosófica e pode ser visto em toda a estrutura de pensamento que trata de problemas que são considerados de ordem metafísica, como sendo derivados e ou dependentes da física. Em outras palavras, o Fisicalismo nega a autonomia daquilo que é metafísico. Não só autonomia, mas também uma pseudo-fundamentação da vida. A metafísica não existe sozinha. Para os pensadores fisicalistas, aquilo que sempre foi considerado como tendo uma natureza metafísica, na verdade, é uma espécie de interpretação de um evento de natureza física. alma, natureza física, tempo, natureza física, Deus, natureza física. De maneira geral, é que a natureza do mundo real se conforma a uma condição, a condição de ser físico. Tudo é físico. Mas, apesar disso, a maioria dos fisiculturistas, quer dizer, dos fisicalistas, não nega que no mundo podem existir coisas que, à primeira vista, não parecem físicos, existentes de natureza biológica, moral ou social. Mas, ainda assim, eles insistem que, em última instância, esses itens são físicos ou vêm e que estão intimamente ligados a outros itens físicos. O fisicalismo, à primeira vista, eles parecem muito com o materialismo. Inclusive, vídeo aqui no canal. Ainda mais do que diz respeito ao materialismo antigo. Mas, a própria denominação, o fisicalismo, só passou a ser utilizada no pensamento contemporâneo. O termo foi introduzido por dois filósofos do chamado Círculo de Viena. Um grupo de pensadores que vigorou lá na Universidade de Viena nos anos de 1922 a 1936. Esses filósofos eram Otto Neurath e Rudolf Karnap. E o princípio desse grupo era construir uma filosofia em total acordo com a ciência da época. E, para isso, eles perceberam que precisava ser eliminado da filosofia os traços metafísicos. Que, para ele, eram esses traços metafísicos que acabavam deturpando a filosofia e que levavam a filosofia a conclusões erradas. Esse princípio era chamado de positivismo lógico. Com relação a esse princípio, é importante dizer que os próprios fisicalistas consideram alguns aspectos do materialismo como sendo aspectos, então, metafísicos. Apesar de ser uma corrente filosófica, tipo um grupo de crossfit, o fisicalismo se encontra bastante atrelado e desenvolvido no que diz respeito à filosofia da mente. Tipo, aquele povo que vai para a academia com a camisa estampada com a frase, mente são, corpo são. E, assim, sendo, para o fisicalista, aquilo que é chamado de consciência, de mente, é, na verdade, o funcionamento do corpo e do cérebro. Mente também é corpo, cérebro. Bom, e se o termo passa a ser usado e formalizado no início do século XX, a primeira tese fisicalista, na verdade, sobre a mente, é anterior, lá do século XVIII, e pertence ao filósofo e médico francês, Julien Delamaitrier. A semente do pensamento fisicalista nessa época, que ainda não tinha exatamente o nome de fisicalismo, né, como eu falei, ganha forças lá na Idade Moderna com o desenvolvimento do próprio pensamento científico. Ele combina, então, uma visão científica e unificada do mundo, segundo a qual tudo o que existe é material e tudo o que existe materialmente pode ser estudado pela ciência. Em 1747, Matrier publicou um livro intitulado O Homem-Máquina. É... Nesse livro, ele argumentava que o pensamento e a percepção humana poderiam ser, um dia, explicados pela física. Essa expressão, inclusive, já tinha sido apontada em outro contexto por Descartes quase dois séculos antes, mas a gente vai guardar isso aqui pra daqui a pouco. Voltando a Alamaitrier, ele também acreditava que os diferentes temperamentos observados nas pessoas, até mesmo os seus estados mentais e saudáveis, né, por exemplo, o fato de uma pessoa ser alegre e a outra pessoa ser mal-humorada, são consequências das interações fisico-químicas existentes no corpo e no cérebro e poderiam ser compreendidos a partir da constituição bioquímica do ser humano. Na modernidade, a principal oposição ao fisicalismo, então, é o Descartes, né, o dualismo cartesiano. Sim, esse filósofo, que inclusive eu já falei, né, eu já tinha até falado que ele usou a expressão máquina, mas no caso dele, ele falava de corpo-máquina. Mas, ao contrário do pensamento fisicalista, Descartes afirmava que a mente e o corpo deveriam ter naturezas distintas, ou seja, apesar de haver um corpo material, que até se comporta como uma máquina e podia pegar uns pesos por aí, né, esse corpo é regido por outra realidade não-material, que é superior a ele, então, a mente. Essa é a concepção dualista, um conceito que, em breve, talvez a gente pode até trazer aqui, né, o dualismo. Um dos argumentos mais fortes do fisicalismo na contemporaneidade é o chamado caso de Phineas Gage. Em 1848, nos Estados Unidos, um jovem de 25 anos sofreu um acidente enquanto trabalhava em uma ferrovia. Um homem que tem o corpo-máquina trabalhando com máquinas. Por causa de uma explosão acidental enquanto ele operava na construção dos trilhos do trem, uma barra de ferro, não essa, é essa, atravessou o crânio desse cara. Mas adivinha? Essa barra não matou ele, apenas comprometeu uma parte do seu cérebro, que até foi perdido. A partir disso, a sua personalidade mudou completamente. Gage, por exemplo, passou a gostar de coisas que antes ele detestava. E também, ao mesmo tempo, se tornou uma pessoa desagradável, incapaz de aceitar restrições e também ser contrariado ali nos seus impulsos e desejos. A mudança da personalidade dele serviu para mostrar que a nossa personalidade depende do nosso cérebro. E assim sendo, a mente e a consciência são consequências fisiológicas e químicas, materiais. Apesar de ser muito criticado ainda, o fisicalismo é uma das principais vertentes de estudo da consciência e da mente na atualidade. Muitos pensadores, como os Fortões, Daniel Denet e Antônio Damasio, apoiam suas vertentes fisicalistas sobre a mente no evolucionismo biológico e na neurociência. Por hoje é só, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Não se esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Dois outros vídeos aqui do lado, a gente se vê numa próxima e tchau!